Não podia esperar até amanhã. Eu já tinha me deitado. Desculpa eu ter saído. Mas eu tinha que levar meus pais. Não queria pagar com a mesma moeda. Eu sei que eles foram muito grosseiros com você, mas... Eu não podia deixá-los largados aqui. Por isso fui levar meus pais lá pra casa da cidade. Não. Não tem por que se desculpar por isso. Era o que tinha que fazer. Matilde, temos que falar sobre o que aconteceu. Carlos, não há muito o que falar. Os seus pais não me aceitam. Você não pode mudar isso. Não, não posso. Mas isso é problema deles, não o nosso. Ai, Carlos. Você não pode perder os seus pais por minha culpa. São eles que me perdem com essa besteira. E se tiver que escolher entre eles e você, eu escolho você. Aliás, foi o que eu fiz. Eu juro que jamais quis isso. Eu queria ser uma esposa digna pra você. E vai ser, meu amor. E você vai ser a melhor e mais digna esposa que se pode ter. Por isso esquece o que aconteceu, por favor. Vamos continuar com nossos planos. Quer eles gostem ou não. Eu te amo tanto, Carlos. Eu também. Ele é guloso. Seu Jerônimo e seu Carlos já estão sentados lá na sala. Ai, filha. Já devia ter dito antes. Assim eu já teria servido. Pois é. Mas me pediram que fosse chamar a Matilde e eu tô preocupada. Por quê? Ela não abre a porta. Eu bati muitas vezes e nada. Mas não tentou abrir a porta? Eu tentei. Mas está mesmo trancada. Peraí, não se preocupe. Eu vou resolver isso. Eu vou com você, Lázaro. Vamos. Vamos lá, Santa. Vamos. O que aconteceu com o café? Manuela. Hermínia. Estão demorando. Vou ver o que houve. Lázaro, fica calmo. Por favor. A Matilde foi embora. Como foi embora? Ela foi embora. Ela foi embora pela humilhação que seus pais fizeram ela passar. Uma coisa eu digo, seu Carlos. O que acontecer com a minha irmã, o senhor será o único culpado. Peraí, Lázaro. Lázaro, por favor. Não faz nenhum sentido brigar nesse momento. O mais importante é encontrar a Matilde. Não, patrão. Mas a minha irmã deixou uma carta onde ela diz que vai embora e que vai estar bem. Mas que vai porque não quer prejudicar ninguém mais com essa maldita maldição dela. Vai embora. E que nunca mais vai voltar. Nunca mais. Não, não, não. Isso não é possível. Não pode ser. Também deixou uma carta para o senhor, seu Carlos. E onde está essa carta? Lázaro, dê a ele, por favor. Por favor. Por favor, me dê a carta. Anda, Lázaro. Ai, minha Virgem Santa. Eu amo tanto o Carlos que eu não posso destruir a vida dele. Me dê forças. Eu não posso permitir que o Carlos se desentenda com os pais por minha culpa. Nós temos que respeitar os pais mesmo, mesmo sem entendê-los. Meu amor. Ao seu lado eu fui muito feliz. Ser sua namorada foi uma bênção e de verdade valeu a pena tudo o que eu vivi. Porque eu vivi com você. Mas seus pais têm razão. Eu não estou à sua altura. Eu não sou refinada. Não sei falar de coisas como você. E um dia você ia se envergonhar de mim. Por isso é melhor eu ir embora. O amor dos seus pais vale mais do que o meu. Eu sou órfão, mas você tem seus pais. Não troque eles por mim. Os pais devem ser muito amados. Eu vou pra longe. Muito longe. E acredite, é muito difícil deixar meu irmão, minha madrinha, a fazenda. Mas principalmente você. Porque não quero que por causa da minha maldição perca o amor dos seus pais, aqueles que te deram a vida. Você foi meu príncipe encantado. Mas eu não posso ser sua princesa. Adeus pra sempre. Vou procurar minha princesa até no inferno se precisar. Vou encontrá-la e vou trazê-la de volta. Eu juro. Conte com o apoio de todos nós, Carlos. Meu Deus do céu, padre. Olha isso. Me diz quem entra aqui. Ah, ninguém. Se eu entrar, eu vou morrer. Ui, mas esse, esse é uma graça. Olha. Ah, esse, padre. Olha, tem um cintinho aqui. Ah, então leva este, filha. Que também tinha agradado a minha sobrinha Marina, mas ela é que escolhe a outra. Não, mas se agradou a Marina, que seja dela. Não, não, não. De maneira nenhuma. Por favor, ela viu primeiro, padre. Por favor, leva você. Não sabe como agradeço a sua colaboração. Eu sabia o que esperar do Augusto, mas não de você. E eu tive uma agradável surpresa. Muito obrigada, padre. Mas o que o senhor esperava do Augusto? Ah, bom. Que recusasse o convite. Ele nunca se envolve com o povo. Bom, talvez isso mude agora que... Que estão juntos? Pois tomara. E eu vou te confessar que me surpreendeu muito que estivesse com ele. Já sei que está divorciada, mas ainda assim, esta notícia não me agradou em nada. Claro, eu imagino, padre. Filha, me diz uma coisa e perdão por me meter nisso, mas como você um dia já comentou, eu me atrevo a te perguntar. Fala, padre. Você pediu a anulação do seu casamento na igreja com o Jerônimo? Sim, padre. Mas no final a decisão é da igreja. Ela decide se procede ou não. Por que a pergunta? Curiosidade, filha. Simples curiosidade. Tio. Mas... Tio. Oi. Tio, viu a Matilde? Não, não vi. Por quê? Estamos procurando ela. Acontece que ontem, os pais do Carlos foram pedir a mão dela. Mas pensaram que o Jerônimo era o irmão da Matilde e não o Lázaro. E ela se sentiu muito mal. Ai, não me diga. É, tio. Ela foi embora e ninguém sabe pra onde. Estamos organizando uma busca. A Matilde estava muito deprimida. Não é bom que ande sozinha. Não, claro, claro. Temos que encontrá-lo quanto antes. Vamos todos procurá-lo. Todos. Vamos. Vamos, por favor. Está bem, estamos esperando lá fora. Claro, claro. Vamos. Deixa aqui. Sim, sim. Vamos, padre. Vamos, por favor. Vamos. Vamos, padre. Calma, Lázaro. Vai dar tudo certo. A Marina está chegando aí. O meu tio também não a viu. Como assim? Eu achei que ela estivesse vindo pra igreja. É, eu também pensei. O que a gente vai fazer? Filhos, vamos organizar a busca pela Matilde. Oi, Renata. Oi, gente. Tem ideia pra onde ela possa ter ido? Tem alguma ideia? Não sabemos. Não, não temos a menor ideia. O que faz aqui, Renata? Eu pedi que todos ajudassem a procurar a Matilde. A Renata aceitou. Espero que não se incomode. Muito obrigado, mas não precisa se incomodar, Renata. Eu não estou fazendo isso por você, Jerônimo. Estou fazendo pela Matilde porque me importo com ela. Está bem? Que gentil. Mas com certeza você tem o que fazer na fazenda. A gente se vira sozinho. Jerônimo, quanto mais pessoas ajudarem a procurar esta moça, melhor. A ajuda desinteressada jamais deve ser rejeitada ou estará cometendo o pecado da soberba. Bom, tudo bem, tudo bem. Como quiserem. Renata, muito obrigado, viu? Bom, como diz o padre, quanto mais pessoas procurarem, melhor. Claro. Senhora, muito obrigado. Não, obrigada a vocês por deixarem eu ir com vocês e que bom que deixamos o orgulho de lado pra podermos fazer isso. Bom, chega. Já conversamos demais. Estamos perdendo muito tempo. O que faremos? Patrão, eu acho que nós deveríamos nos dividir. Eu posso procurar nas fazendas vizinhas. Bom, o padre e eu podemos procurar no cais e na Marina. Isso. A Marina e eu podemos ir de carro procurar pelas estradas. Tá bom. Eu e a Renata vamos procurar por aqui mesmo. Pode ser. Pode ser. Vamos, o tempo está passando. Então, nós nos encontramos aqui. É isso aí, combinado. Tá, vamos lá. Boa sorte. Vamos. 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 Eu não consigo entender, Renata. Até como se a Matilde tivesse evaporado. Pois é. Ai, Carlos. Eu entendo perfeitamente o que a Matilde sentiu depois do que os seus pais fizeram. Pois é. Meus pais não tinham nenhum direito de tratá-la assim, daquela maneira. Concordo e te entendo. De alguma maneira, eu sempre senti o mesmo por parte da minha mãe. Renata, muito obrigado por me ajudar a procurá-la. Não, não precisa me agradecer. Eu faço tudo isso de coração. Eu gosto muito da Matilde. Foi a única pessoa honesta naquela casa. Foi mesmo, né? Ela nunca escondeu o ódio dela quando pensou que eu fosse a bonita. Da mesma maneira que demonstrou arrependimento quando a verdade veio à tona. É, Renata. Eu acho que... Eu te devo desculpas. Não, Carlos. Não se preocupe. Tá tudo bem. E eu te entendo. Afinal, você é o melhor amigo do Jerônimo, né? Sim, mas isso não me dava nenhum direito de desconfiar de você. Eu acho que você não desconfiava de mim. Tô certa? Pra dizer a verdade, não. Eu sempre disse a ele que pegasse as provas e te mostrasse. Mas sabe como ele é, né? É, eu sei, eu sei. Mas vamos parar de falar disso e vamos nos concentrar na Matilde, tá bom? Tá, tá, tá. Claro. Vamos por aqui. Pode ser, vamos. O meu filho está? Não. O Carlos saiu há pouco. Sabem se vai demorar muito? Não sabemos. Saiu pra procurar a Matilde. A minha filhada foi embora da fazenda e deixou o Carlos depois do que vocês lhe fizeram. Como? Sim, senhor. A Matilde pode ser humilde e uma empregada, como sua esposa chamou. Mas tem dignidade e não ia permitir que continuassem humilhando ela como fizeram. Por isso foi embora da fazenda. E pode ser que tenha deixado a cidade. Mas pra onde ela foi? Se soubéssemos, o seu Carlos e o Lázaro não estariam como loucos procurando ela por toda a cidade, junto com todas as pessoas da fazenda. Pois é, não sei. Jerônimo! Jerônimo! E aí? Nada, nada ainda. Gente! Pessoal! Padre! Padre! O senhor encontrou? Não, mas me disseram na rodoviária que a viram pegar um ônibus. Ah, menos mal. E pra onde ela foi? Não disseram exatamente para onde, mas que ia para o sul. Ah, não. Mas pelo menos sabemos que ela está bem e que não está na cidade. Jerônimo, mas isso não é consolo pra ninguém. Pra mim não é. Fica tranquilo, calma. Pensa bem. Isso já é um grande avanço. Olha, não existem muitos lugares pra onde possa ter ido, tá? Vamos encontrá-la, Carlos. Calma. Exatamente. Tá bom. É isso aí. Obrigado, obrigado a todos pela ajuda. Obrigado. De nada, imagina. Eu tenho que ir. Mas se precisar de alguma coisa, se souberem de alguma coisa, me liguem, por favor. Tá, filha. Obrigado. E que Deus te acompanhe. Obrigada, padre. Fique bem. Vem se também. Tchau. Até logo. Tchau.